Cavaleiros do Forró Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros e eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais voltar Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpas Eu conheço bem 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 Obrigado.